Eu nasci neste mundo, só foi para sofrer Eu nasci neste mundo, só foi para sofrer Mas peço por conta divino, que tudo eu hei de vencer Mas peço por conta divino, que tudo eu hei de vencer Vivo nesta imandade, junto com os meus irmãos Vivo nesta imandade, junto com os meus irmãos Cantando os meus hinos da Virgem da Conceição Cantando os meus hinos da Virgem da Conceição Vamos todos, Deus irmão, com coragem e com amor Vamos todos, Deus irmão, com coragem e com amor Cultiva esta doutrina do nosso Pai Criador Cultiva esta doutrina do nosso Pai Criador Todo mundo pensar que o Mestre tem com ele esta obrigação Todo mundo pensar que o Mestre tem com ele esta obrigação De trata de todo mundo, ninguém dá uma satisfação De trata de todo mundo, ninguém dá uma satisfação Ele cura é porque tem e consiga um bom coração Ele cura é porque tem e consiga um bom coração Recebe-nos ensinos da Virgem da Conceição Recebe-nos ensinos da Virgem da Conceição O nosso Mestre tem amor a todos os seus irmãos O nosso Mestre tem amor a todos os seus irmãos Mas ninguém me agradece, só paga com gratidão Mas ninguém me agradece, só paga com gratidão Eu vou te conhecer, só paga com gratidão Mas ninguém me agradece, só paga com gratidão A CIDADE NO BRASIL